Cada vez mais no meu dia a dia eu percebo que as mulheres precisam se conhecer melhor. Aqui eu vou falar hoje sobre o sistema genital, sobre a anatomia dos órgãos genitais femininos, seja o externo, seja a parte mais interna. Porque não adianta eu tentar ensinar a falar sobre endometriose, sobre mioma, adenomiose, sobre feridas no colo do útero, HPV, se eu não souber o básico aqui do sistema genital. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é pedir para vocês imaginarem durante uma consulta, por exemplo, da paciente no consultório de um ginecologista, ela provavelmente vai estar numa posição que a gente chama de posição ginecológica. Então, a análise que a gente vai fazer aqui na paciente é deixar ela em posição ginecológica. A gente tem que analisar aqui atrás o ânus, que é o órgão aqui final do sistema digestório, por onde vão sair os dejetos, as fezes. Nós temos todo esse triângulo aqui, na verdade quase que um losângulo, é o que a gente chama do períneo. Existe a parte do períneo posterior, que inclui exatamente a parte do ânus, e o períneo anterior. As pessoas às vezes têm essa dúvida, né? Ah, doutor, eu tenho que fazer a cirurgia do períneo. A cirurgia do períneo nada mais é do que essa região aqui, que pode ficar fragilizada após algum parto mais traumático, parto normal, que foi forçado, o bebê muito grande. Aqui, na anatomia normal, nós teríamos um acúmulo de gordura, que é o monte público, onde normalmente existe uma pelificação. Vários pelos aqui, que hoje em dia as mulheres, na maioria das vezes, elas depilam. E é uma dúvida frequente, né? Doutor, eu posso depilar tudo? A Roberta tem um vídeo, inclusive, que fala muito bem sobre isso. Na verdade, sim, você pode depilar, porque esses pelos aqui da região genital, eles foram, vamos dizer assim, criados por Deus para proteger um pouco essa região. Só que a gente hoje usa roupa íntima. Então, a função da calcinha aqui, ela exerce essa função do pelo. Então, esse pelo, ele não tem uma necessidade, na mulher mais moderna, hoje, de proteção. Então, às vezes, por uma questão de higiene, por uma questão de gosto pessoal, sim, você pode depilar tudo. Aqui a gente vai ter, mais abaixo, exatamente os grandes lábios. São dois acúmulos de gordura, de um lado e do outro, que isso aqui vai variar. Isso é da anatomia de cada mulher. Se vai ser mais gordinho, menos gordinho, isso é próprio de cada mulher. Dentro dos grandes lábios, a gente vai ter os pequenos lábios. Aqui, olha. E a junção desses pequenos lábios, eles vão terminar aqui no clitóris, que é a parte genital que tem grande sensibilidade, inclusive, influenciando muito na questão do prazer durante as relações. Seria o órgão genital da mulher, que estaria análogo ao pênis do homem. Abaixo, aqui já entrando, aqui nesse espaço, entre os dois pequenos lábios, nós vamos ter o canal aqui, nós temos, na verdade, o orifício da uretra, por onde a mulher faz xixi, e aqui por onde sai a urina, e em blog, embaixo, a entrada do canal vaginal. Então, nós temos aqui toda a região genital. Se a gente pudesse, digamos, pegar essa região aqui e ampliar, vamos dizer que eu vou ampliar aqui, tá? Vou fazer aqui o mesmo desenho, agora um pouquinho maior. Então, eu vou ter aqui os dois grandes lábios, eu vou ter aqui ali os pequenos lábios, terminando ali no clitóris, e aí eu tenho, inclusive, uma capa assim em cima do clitóris. Nós temos ali o canal da uretra, nós temos o canal vaginal, e ao lado do canal vaginal, nós temos aqui, olha, dois furinhos que são, e os orifícios da glândula de Bartolim, que são glândulas responsáveis, inclusive, pela lubrificação dessa região, também durante a relação. Uma coisa muito interessante é que aqui, as mulheres, elas têm uma membranazinha chamada imen. Esse imen, quando a mulher nunca teve relação, ele é parcialmente fechado. Na verdade, nós temos vários tipos de imen, numa outra, vídeo eu posso falar sobre isso, mas o mais importante que eu quero que vocês saibam, porque isso é uma coisa muito do meu dia a dia. A paciente chega para fazer um tração transvaginal, ou para fazer uma prevenção lá na clínica, com a Roberta, com a minha esposa, e ela diz, doutor, doutora, eu estou sentindo uma bola, estou sentindo uns carocinhos, estou preocupada, que nódulos são esses, na entrada do meu canal vaginal. O que acontece é que, quando você tem relação, esse imen, ele rasga, e quando ele rasga, na borda dele, vão ficar como se fossem umas bolinhas aqui. Então, quando você, às vezes, toca, eu vou pegar aqui agora o modelo, que eu tenho aqui um modelo, até para revisar aqui, que é o monte público, onde normalmente tem uma pelificação mais triangular. Aqui são os grandes lábios, essa parte mais gordinha, e aqui os pequenos lábios, que de mulher para mulher, de novo, é da anatomia da mulher, isso pode ter diferença de tamanho. Às vezes tem mulheres que tem os pequenos lábios um pouco maior, às vezes até maior do que os grandes lábios, isso às vezes incomoda ela, ela acha que tem que fazer uma cirurgia íntima, e hoje em dia, de fato, existe essa cirurgia. Se você se incomoda com o tamanho dos seus pequenos lábios, você tem sim, hoje, essa possibilidade. A junção desses pequenos lábios, vamos chegar aqui em cima, está vendo essa bolinha aqui? Isso aqui é o clitóris, e a gente tem, inclusive, uma capazinha que a gente chama, que é o capuz do clitóris aqui. Isso aqui é um dos grandes responsáveis pelo prazer da mulher. Se a gente abrir aqui os pequenos lábios, a gente estaria tendo acesso, não sei se está dando para ver aí, um buraquinho aqui, que é exatamente o orifício da urina, a por onde vai sair a urina quando fizer xixi. E depois a abertura do canal vaginal. Aqui, não sei se não está representado, as glândulas, até um pouquinho aqui, as glândulas de Bartolin de um lado e de outro. Às vezes ela entope, ela enche de secreção, às vezes ela inflama e causam a Bartolinite. Pois bem, tudo isso que eu falei são os órgãos genitais externos. Então, imagina agora que eu vou entrar, e vou olhar por dentro da pélvica de uma mulher, e aí como é que seria essa anatomia agora. Então, se eu tiver aqui, uma pessoa, vamos dizer que ela está deitada agora, não sou muito bom de desenho aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos dizer que ela está deitada. Então, aqui, da entrada ali, eu vou ter o canal vaginal, eu vou ter o colo do útero, eu vou ter o útero dentro do útero aqui, a cavidade uterina, as trompas e os ovários. É só para vocês entenderem, porque quando eu fizer esse desenho em maior, aumenta, vocês terem uma noção aonde é que eu estou vendo. Na verdade, a gente está olhando por dentro, que é exatamente esse modelo aqui, que eu utilizo muito, inclusive, nos meus vídeos. Então, se a gente pudesse pegar essa anatomia e ampliar, o que a gente ia ver? Então, como eu estou mostrando para vocês, a gente ia ter ali o canal vaginal, a gente tem, o canal vaginal, ele termina exatamente na porção mais inicial do útero, que a gente chama que é o colo do útero. E o colo do útero, ele tem uma entrada, tanto que quando a gente faz a prevenção, a gente colhe exatamente o material daqui e daqui do orifício. Esse orifício, ele vai formar lá dentro um espaço dentro do útero, que a gente chama de cavidade uterina. Esse útero, ele tem um colo, ele tem um corpo e ele tem um fundo uterino. Aqui, a gente vai ter exatamente as tubas ou as trompas, também chamado, mais popularmente, aqui, que tem a sua abertura para a cavidade. Aqui, o ovário, o ligamento que segura o ovário ali no útero, a outra trompa aqui, as mulheres têm duas trompas, uma à direita e uma à esquerda, o outro ovário e o ligamento que segura o ovário aqui. Então, o que acontece é que essa é a anatomia genital feminina interna. É importante vocês saberem, porque às vezes a gente fala em miométrio, endométrio, no caso da endometriose. O que é um endométrio? Endométrio é essa parte mais interna, que é uma camada que todo mês cresce e quando a pessoa não engravida, exatamente, ele vai morrer, vai se desfazer em forma de menstruação. Quando a gente fala do miométrio, o miométrio é o músculo da parede uterina, seria tudo isso aqui. Então, por isso, quando eu falo, ah, o mioma intramoral, ele está na parede do útero, ele está no miométrio. O miométrio é exatamente essa parede aqui. aqui a gente poderia fazer uma apresentação de uma hora explicando esse anatomia para vocês e a fisiologia. Aqui no ovário, nós temos, por exemplo, os folículos, que são as casinhas dos bebês. Os folículos contêm os óvulos. Todo mês, um desses, uma mulher que não está tomando anticoncepcional, ele vai crescer, ele vai encher de líquido, é um folículo que a gente chama dominante e mais ou menos lá pelo décimo quarto dia do ciclo, ele vai eclodir. Ele estoura aqui e sai um pequeno óvulo. E esse óvulo, ele vem para cá, para a trompa. Ele fica esperando os espermatozóis. Então, vamos aqui, vou desenhar aqui, digamos que um pênis e aí, digamos que, após a relação, o homem ejaculou aqui, então, os espermatozóides, ele vem subindo por aqui, ó, eles vêm subindo, imagina um monte de espermatozóides subindo aqui, até se encontrar com aqui o óvulo. E aí ele entra, um deles apenas entra, fecunda aquele óvulo, aquele óvulo vem de novo, vem, vem, vem nesse sentido. Quando ele para aqui, é como vocês vão entender, ah, ele foi fecundado e parou aqui, é a famosa gravidez ectópica, gravidez nas trompas, que é o certo, ele continuar, chegar aqui dentro e ele se implantar aqui, né, e aqui ele vai formar o bebê aqui dentro. Esse seria o caminho natural de uma gravidez. Então, pegando agora aqui o meu modelo, só para repetir, então, isso aqui é o canal vaginal, aqui o colo do útero, ó, o orifício de interno aqui do útero, aqui é o canal endocervical, o canal da cervix, a cavidade uterina, aonde é formado, né, onde cresce o bebê e aonde nós temos esse revestimento que é o endométrio, a endometriose nada mais é do que isso, são células daqui, a grande teoria que na endometriose, a menstruação, ela, além de sair aqui pelo canal vaginal, ela voltaria, né, uma das teorias, voltaria, ela teria um caminho retrógrado, um caminho errátil, errado, e aí o sangue pingaria exatamente aqui na pélvica, ele pode molhar o ovário, gerando o endometrioma, ele pode também fazer focos fora do útero, e aí esses focos de sangue que vieram da menstruação, eles vão inflamando, vão crescendo, vão gerando aderência, processos inflamatórios, isso é a endometriose. A denomiose é quando células aqui do endometrio começam a infiltrar o músculo aqui, já o mioma é quando nós temos a formação de um nódulo, um nódulo benigno de massa, de carne, aqui dentro do músculo. Enfim, aí tem histórias e histórias e vídeos e vídeos inclusive aqui no canal no YouTube e lá no Instagram falando sobre isso. Então aqui o útero, isso aqui é o músculo do útero, o miométrio, o endométrio, aqui olha, as trompas, as tubas, as uterinas, eu estou vendo só de um lado, ela abertinha, próximo dela está o ovário com os seus folículos em vários períodos de maturação, aqui o ligamento que segura o ovário no útero, isso tanto de um lado quanto do outro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou dá seu like, se tiver alguma dúvida deixe o seu comentário aqui e será um prazer responder a todas vocês, todos vocês, essa aula também é para os homens, tá? Quem puder mandar para o seu marido, seu namorado, também conhecer um pouco mais do seu corpo, é fundamental que os homens também conheçam o corpo da mulher para que a gente possa entendê-la melhor, compreendê-la melhor e estar junto nessa caminhada de uma felicidade plena como casal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.